Põe a imagem impressionante do dia de hoje. Essa moça aqui, acredite você no que você acreditar, né? Mas que foi um livramento fundo. Meu pai amado! Olha lá! E muita astúcia também dessa menina, né? Tava ligada. Porque a gente às vezes anda com a cabeça nas nuvens, né Fred Silveira? Nós então que trabalhamos com comunicação, é com o celular na mão o tempo todo e tudo e tal. Se essa menina tivesse com o celular na mão ali naquela hora ali, ela não teria visto o que ela viu e não teria. Nesse momento, a gente estaria aqui anunciando uma tragédia. Mas não! Graças a Deus, essa menina conseguiu escapar por muito pouco. E o Fred Silveira volta agora, inclusive parece que com a testemunha ocular. Uma pessoa que viu o que aconteceu ali na hora, Fred? Exatamente, Brinquedo. A gente continua aqui do local onde esse acidente aconteceu. Como você disse muito bem, né? Essa mulher que poderia ter sido, inclusive, uma vítima fatal, repetindo o que aconteceu em Aparecida de Goiânia, por poucos centímetros não foi atingida por esse ponto de ônibus, como a gente vê nas imagens. Nós estamos aqui no local, inclusive aqui atrás, a gente vê que tem a placa, o poste foi pintado, mas o ponto de ônibus, ele já não existe mais. É um ponto de ônibus antigo, que tem aproximadamente 20 anos. Tinha 20 anos, é um ponto que já teria, inclusive, começado a retirada desses pontos na região metropolitana, na capital, desde quando aconteceu aquela tragédia em Aparecida de Goiânia. A Gleice está aqui ao meu lado porque ela estava dentro do ônibus no momento em que o acidente aconteceu. E esse era o ponto, justamente, que ela ia descer. Você estava me contando que foi um impacto muito forte do momento em que vocês estavam dentro do ônibus. O que vocês conseguiram ver de tudo isso? Deu para sentir o impacto, o barulho? Boa noite. Boa noite. Foi um barulho muito forte. A gente só viu, realmente, o que aconteceu quando a gente desceu do ônibus, que viu todo o destroço e a mulher afastada mesmo, toda assustada. Agora a gente percebe que, logo que o acidente aconteceu, imediatamente o motorista abriu a porta de trás para que todo mundo descesse. E aí foi aquela confusão, todo mundo descendo. Nas imagens a gente até percebe que essa moça, que quase foi atingida, ela vai conversar com os passageiros. Você chegou a conversar com ela? Você viu ela ali no momento? Eu cheguei a ver ela no cantinho, ela estava bem atordoada, assim, sem saber o que aconteceu, né? Mas, assim, ela não soube explicar, né? Ela só ficou, assim, no canto dela mesmo. Agora, o que o motorista chegou a dizer para vocês? Que a gente percebe que ele também desceu bastante preocupado com a situação. Ele desceu assustado, perguntou... A primeira coisa que ele fez foi ir nela para saber se ela tinha se machucado. E, assim, perguntou também para os passageiros se estava tudo bem. Agora, como é que estava o ônibus dentro no momento em que esse acidente aconteceu? Já estava lotado? Tinha muita gente que já tinha descido? Como é que estava a situação? É, não estava tão cheio. Tinha uma média de umas 30 pessoas, mais ou menos. Agora, um grande susto, né, Gleice? Para você que estava vindo para o trabalho, já estava próximo do local, escutar aquele barulho, descer e ver aquela situação, ouvir o barulho do ponto caindo também, o coração vai para a mão nessa hora. Nossa, vai a mil por hora, porque você vê uma estrutura daquela, né? Porque você pensa que não vai cair nunca, né? E você vê acontecendo com uma outra pessoa. Agora, você pegava esse ônibus, pega com frequência e já tinha o hábito de descer aqui. Era um ponto de ônibus estruturado? Tinha alguma avaria que você percebeu, assim, que dava para dizer, olha, vou tomar cuidado com esse ponto ou não? Não, nunca percebi avaria nele, não. Eu descia, já atravessava e vinha para o meu serviço. Agora, demorou para a alma voltar para o corpo? Porque o susto foi grande. Nossa, demorou demais. Eu passei praticamente o dia inteiro pensando na cena. Olha, Branquinha, a gente até vê as imagens, que essas imagens foram amplamente divulgadas e repetidas não somente nas redes sociais, como também por toda a imprensa. E as imagens chamam a atenção justamente por isso, porque a gente percebe que é por poucos centímetros que essa moça não foi atingida. E o motorista desse ônibus, a nossa equipe entrou em contato com ele, a gente entende, deve estar muito assustado com o que aconteceu. Ele chegou a nos relatar o que teria acontecido, por quê, que o ônibus dele, até porque é um motorista experiente, acabou atingindo esse ponto de ônibus. E a gente acompanha agora. O sol me atrapalhou fazer a conversão do ônibus, tirando o ponto e, infelizmente, aconteceu o acidente. Graças a Deus, não teve vítima, quase teve. Mas nós que somos motoristas passamos isso, bem dizer, o dia inteiro. Sempre os carros ficam no lugar dos pontos. Bom, a gente acompanhou aí, Branquinho, o que disse o motorista desse ônibus. A gente conversou, inclusive, com alguns colegas, disse que ele é um motorista experiente. Mas ele falou que, inclusive, aqui, uma das reclamações dele é justamente que na hora em que ele acabou indo encostar, que ele não conseguiu desviar do ponto. Tanto é que a gente percebe na imagem que o canto superior do ônibus acaba atingindo ali o ponto que, naturalmente, não suporta e acaba caindo, quase atingindo essa moça. Mas a gente, andando por Goiânia, a gente percebe que não é difícil encontrar pontos de ônibus, não somente esses de concreto, como outros pontos também, com pequenas avarias na parte de cima, justamente porque, às vezes, pega o retrovisor, pega a traseira do ônibus quando ele vai sair, se trata de um veículo grande. Então, assim, de pelo menos essa história, Branquinho, nós temos a tranquilidade de dizer que essa não terminou em tragédia. Mas chama a atenção, porque 112 pontos como esses já foram retirados de Goiânia e Grande Goiânia, como o caso já aparecida depois daquela tragédia daquele trabalhador. Mais pontos vão ser retirados. Só que agora esse acidente acabou provando que esses pontos acabam sendo um grande risco para o passageiro que precisa transitar e usar esse tipo de ponto todo dia, Branquinho. É, olha só, tem uma coisa também que eu quero chamar a atenção, abre toda a imagem. Não sei, não sou agente de trânsito, mas olha esse carro branco, se eu não me engano, modelo HB20, que está bem ali, está estacionado em frente ao laboratório, tá? Olha lá, inclusive tampando a saída de um carro que está no local correto, que é no recuo, que serve como estacionamento. Aí a Avenida Milão, a gente sabe que é um movimento maluco, porque vem ali daqueles prédios do Eldorado, vem ali de condomínio fechado, vem de região sudoeste da capital, que é só uma das mais populosas, né? Então é um movimento danado ali. E aí eu vou fazer aqui o advogado, sem precisar inclusive do motorista de ônibus, porque aquele carro lá, estando ali, ele tira uma base de estacionamento de parada do ônibus. Pode ver que o ônibus tem que vir mais por fora ali? Então, olha lá, atrapalha, total, está errado aquele carro, não sou agente de trans não, mas está errado, não devia estar. E tem muita gente que estaciona desse jeito em Goiânia, e é isso aí, dificulta a vida do motorista de ônibus. Outra coisa que eu queria dizer também, inclusive eu acho que tem nota, né Fred, do pessoal da Rede Mobi, eu quero saber se tem nota do pessoal da administração do transporte coletivo aqui na região metropolitana de Goiânia. Gente, não importa quem colocou esses pontos aí 20 anos atrás, não importa quem colocou esses ônibus, esses pontos aí de concreto 20 anos atrás. Naquela época ali, ah tá, vamos colocar ponto de concreto que dura a vida toda. Inclusive tem um ponto ali na rodovia da Geo 060 indo para a Trindade, do governo de Santilo, tem mais de 30 anos e o ponto está lá inteiro. Por quê? Porque é de concreto. Então, de certo, pensaram assim, ah, vamos colocar os pontos de concreto aqui que dura. Só que aí não pensaram nesse lado, se a coisa se corroer ou se vir ali e dar uma pancada, graças a Deus não tinha ninguém esperando ali. Se estivesse esperando ali, a pessoa ou quem estivesse ali teria perdido a vida. Gente, faz um mutirão e arranca esses pontos em tudo quanto é canto dessa região metropolitana de Goiânia. Não vamos esperar acontecer de novo o que aconteceu com aquele rapaz em Aparecida de Goiânia. Pelo amor de Deus, junta todo mundo e faz um mutirão. Fred, o que os órgãos falam? Exatamente, Branquinho. Olha, a CMTC, através de nota, a Rede Móvel, através de nota, disse o seguinte, que o ponto de ônibus aqui da Avenida Milão, ele já foi retirado pela CINFRA ainda hoje, né? Como a gente acompanhou, inclusive, com as nossas equipes de reportagem. E disse também que mais de 115 pontos de concreto como esse já foram retirados em Goiânia e também na região metropolitana. Olha, mais de 100 pontos? A gente está com problema com o sinal com o Fred? Gente, já retomou? 115 pontos que já foram retirados. Destaca também que adota medidas necessárias com relação à sinalização dos pontos de ônibus junto a 19 municípios e também a RMTC. Eles dizem que esses pontos, há um projeto para substituição, a gente sabe que são muitos. Até agora, 115 já foram substituídos e também, além da reforma da estrutura de pontos de ônibus. As equipes da CINFRA constroem nas calçadas, dando toda a acessibilidade nesse caso aqui. Hoje, por exemplo, Branquinho, a gente vai estar entrando aí no primeiro dia de um mês de agosto e aqui o ponto já não existe mais. Só tem a placa ali, uma sinalização feita pela empresa, quem vai pegar o ônibus aqui sabe que tem aqui. Só que agora tem que ficar no sol quente. É melhor do que um ponto de concreto que coloca a vida das pessoas em risco, né, Branquinho? Com certeza, Fred Silveira, com certeza. Então é isso, gente, a letra está dada. Foram quantos pontos mesmo? O Fred falou, eu esqueci, Maristela. Já foram retirados aqui, 115 já foram retirados na região metropolitana de Goiânia. A maior parte talvez em Aparecida, porque infelizmente aconteceu aquele episódio lá e foi feito um mapeamento. Mas deixa um recado aqui para todos os prefeitos das cidades da região metropolitana de Goiânia. Se não fez ainda, vamos fazer um mapeamento aí na cidade aí, onde estão os pontos de ônibus? Coloca isso na mão da Rede Mob, junto com o governo do estado e tudo, e junta com as prefeituras, faz um mutirão e retira isso. Pelo amor de Deus, não vamos deixar acontecer uma tragédia, outra tragédia aqui na região metropolitana de Goiânia.